Vem, jogando tudo pra fora, a verdade apressa minha hora Vem, revela a vida que é nova, abra os meus olhos agora Toda vez que eu procuro pra mim algo pra ler, ouvir, olhar e dizer Você não sabe o que eu quero Não me curta a certeza, a vida que eu quero Vem, jogando tudo pra fora, vem, verdade apressa minha hora Vem, revela a vida que é nova, abra os meus olhos Agora Fala meu povo! Estamos de volta com mais uma videoaula aqui pra vocês E quem fez o pedido hoje aqui, deixa eu pegar aqui Foi o Marcelo Torres e o Igor Lorenzetti Igor Lorenzetti, tem mais de um ano que você me segue Não sei se você sabe disso Muito obrigado pelo pedido, muito obrigado Marcelo Torres Vocês sabem que agora os pedidos não estão mais passando por aquela lista de votação E o Marcelo Torres está aqui comigo já também há três meses Mas muito legal porque o Igor Lorenzetti, que me segue há mais de um ano Isso já é praticamente desde o início do canal Então fico muito feliz quando eu vejo pessoas de lá do indicinho Que estão aqui até hoje comigo Muito obrigado mesmo, de coração Bom, o vídeo hoje é da música Hulk Macker Como vocês viram aí no título, né? E essa música, ela tem uma batida muito, muito, muito massa A música tem uma letra muito legal Tem umas partes até que eu acho meio engraçadas Que eu acho que foram até propositais do Marcos Almeida, né? Muito legal mesmo Então, é o seguinte, galera Vou passar aqui primeiro os acordes Pra depois eu entrar no ritmo, certo? Só pra vocês se situarem também do que a gente vai fazer Eu vou passar, obviamente, a cifra toda aqui da música, tá? Vou chegar um pouco mais pra cá E aí, vou passando tudo certinho, como eu sempre faço, certo? Lá menor com sétimo décima primeira Dó com sexta Mi menor com sétimo décima Ré com quarta e nona, ó Pega duas cordas soltas esse ré, que legal aí Sol, sol natural Agora só a corda facinha Sol, fá Lá menor E dó É importante falar que tem muitas versões dessa música E vocês não pediram uma versão específica, né? Marcos Almeida, o Palavra Antiga E não só isso Tem versões ao vivo Versões CD Tem versões que é ele sozinho no violão Tem versão que é... Enfim Existem milhares de versões dessa música Até porque essa música é muito boa Tem que ter milhares de versões mesmo Mas a questão dos acordes Existem diversas semelhanças Mas tem vezes que ele vai tocar O Lá menor sétimo décima primeira Tem vezes que ele vai tocar O Lá menor sétimo puro O Dó com sexta Também tem vezes que ele faz O Dó também Certo? Normal Tá? E para a alegria de vocês Eu falei aqui já no título E na thumbnail Vamos começar a passar as batidas Das músicas aqui no canal também E dessa música especificamente É muito legal A batida Porque ela é Uma batida muito diferente Do que a gente vê Do convencional, né? É um ritmo bem diferente Do convencional, tá? Então eu vou passar aqui, ó Você vai ver os números aí Esses números Quer dizer Número 1 Você vai descer E número 2 Você vai para cima, tá? O ideal é que você aprenda Vou passar com palheta E com a mão Já que tem versões Que ele toca com a mão também Então vou passar a batida Vou cobrir aqui tudo De batida Que você pode pensar Dessa música, certo? Aqui na... Com a mão primeiro Ele vai fazer Um descendo Dois subindo Aí um abafando Dois abafando Um abafando E um de novo descendo, certo? Você vai ter que decorar Essa ordem Tanto que ele abafa O abafado É na mão esquerda, tá? Eu tiro o acorde na hora E tampo todas as cordas Então fica, ó Esse um Que está no final Entre parênteses É o mesmo um Do início É como se já fosse É o final da batida Porém já é o início Do próximo ciclo, tá? E essa música Ela está em compasso Quatro por quatro Então cada compasso De acorde Que eu colocar Depois aí na introdução Que vocês vão ver e tal Vai ser Duas batidas dessas, tá? Então vai ficar Bem lentinho Pra vocês verem Aumentando, ó Então já temos aí A introdução Que é só isso, né? Algumas versões Ele até dá uma cantadinha Na introdução Ele faz um Tá? E em algumas versões Ele faz esse Eu gosto de fazer No Mi menor aqui, né? Observe que na batida Eu coloquei também Os X Todos os X Que você vê aí Nesses números São notas Que você tem que abafar Não é tão difícil Quanto parece Só começar Fazendo lento Aprender Decorar E ir aumentando Devagarzinho Aí de acordo Com o que você For sentindo Segurança Agora largarei Minha linda paleta Pra fazer Ela com a mão Com a mão Eu vou até aproximar Aqui da câmera Eu vou fazer mais um movimento De pinça Tá? Então, ó Que é assim, ó Estou puxando As três cordas Aqui do Lá E o polegar Tá batendo no baixo Então, ó Então, ó Um, dois O dois é só puxo Então, um, dois Certo? Um, dois Aí eu bato, ó Pá Três dedos Polegar Batida Três dedos Polegar É assim que eu faço a bafada Então vai ficar assim, ó Três dedos Não é tão difícil, né, ó É O refrão, por exemplo Ele é igual a essa introdução Que eu tô tocando aqui, certo? Então, ó Presta atenção Tocando e cantando, ó Devagarzinho Vou pra velocidade da música, tá? Agora Vem Jogando tudo Pra fora Vem A verdade A pressa A minha hora Vem Jogando tudo Pra fora A verdade A pressa A minha hora Vem Revela a vida Que é nova Abre os meus olhos Agora Vem Jogando tudo Tudo pra fora A verdade A verdade A pressa A minha hora Vem Revela a vida Que é nova Abre os meus olhos Agora Ok? Agora eu vou passar aqui Voltando com a paleta O verso O verso pra vocês Vocês vão ver aqui O verso aí Certo? Ele vai tocar Do mesmo jeito Agora com a paleta Eu vou fazer Tanto faz, tá? Com paleta ou sem Eu só tô aqui mudando Pra quem quiser tocar com paleta Já pega mais aí E quem quiser tocar com o dedo Também pode ser, tá? Então vamos lá Eu leio o que manda Desce, tá? A cidade foi tomada pelos mãos Essa parte é muito boa, né? Ele fala que Eu canto Keith Greening Você sabe o que é Keith Greening? É um cantor americano, cara Olha as fotos dele aqui embaixo, ó Alguma semelhança aí Com o Marcos Almeida Muito legal, né? Mas o estilo é igualzinho Pra mim é o Marcos Almeida inteiro aí, ó Essas fotos aí Não é verdade? Então tá Vamos lá Vamos continuar Ok O verso, gente Vai ser sempre tudo igual, tá? Todas as vezes que ele for fazer o verso Vai ser só isso aí Não tem erro mais, tá? Agora vamos passar pra ponte A última parte aí que falta, né? São só acordes naturais A ponte já é mais facinha, né? Não só acordes naturais Mas são acordes bem mais fáceis, tá? Inclusive Esse ré com quarta e nona Com baixo em lá Que eu faço na música, né? Tem muitas Muitas não Tem algumas versões, inclusive Com palavra antiga Que ele faz o ré, tá? O rézão natural Sem muita coisa, tá? Então vamos lá É... Ponte Toda vez que eu procuro pra mim Algo pra ler Ouvir Olhar e dizer Você já sabe o que eu quero Não me furta a certeza A vida que eu quero Vem Jogando tudo pra fora Vem Verdade apressa minha hora Vem Revela a vida que é nova Abre os meus olhos Agora Agora É muito boa É muito boa essa música, velho Não tem como... Ó, se você não gostou desse ritmo É só você que não gosta É muito boa essa música É muito linda Muito obrigado Marcelo Torres Aqui no canal Tem muitas vídeo-aulas como essa Que podem te ajudar também E além disso Você me ajuda muito se inscrevendo Ok? Um grande abraço Falou galera Fui bud순 Para o ovo Então Pastrar Fui Olá Olá Fui 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 Fui